Chegou o momento de falarmos de eleições 2024. A partir de hoje, iremos trazer para você atualizações das agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura de Alto Garças. Os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. Aqui, citamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã, às 7 horas, realizou gravações de programas eleitorais. Às 9 horas, realizou gravações com os vereadores para redes sociais. E no período da tarde, às 14 horas, realizará visita no bairro Novo Horizonte. Às 15 horas, realizará visita no bairro Boa Esperança. Às 16 horas, realizará visita no bairro Vila Morena. E às 17 horas, realizará visita no bairro Mato Grosso. E às 18 horas, encerra a sua agenda realizando reunião na zona rural. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pitucha, começou o dia realizando gravações em seu comitê de programas eleitorais. E ainda pela manhã, saiu para realizar visitas. Também realizará gravações externas. E mais visitas no período da tarde. Todos os dias, a partir de hoje, iremos trazer para você, que está acompanhando aqui a nossa programação, as agendas dos candidatos que estão disputando a majoritária aqui por Alto Garças. E mais visitas no período da tarde.